A Fiat Chrysler Automobil vai colocar ações no mercado à altura de uma fatia de 10% da marca de carros de luxo Ferrari e emitir 2,5 mil milhões em bónus para ajudar a financiar o seu plano de reestruturação. A Ferrari pode atingir um valor de mercado entre os 5 mil milhões e os 5,8 mil milhões, segundo os corretores. A Wall Street será a primeira praça, mas poderá também haver uma bolsa europeia. Os 90% do restante vão ser distribuídos entre os acionistas.